Olha, eu vou a Parnaíba, no litoral piauiense, meu Deus do céu, a gente tem mostrado muitos, muitos homicídios, muitas mortes acontecendo ali na beira da nossa praia. Uma mulher, Maria Amanda, olha como ela era bonitona, rapaz, Maria Amanda, Maria Amanda Ferreira dos Santos, tinha 27 anos. Ela já tinha passagem pela polícia, só já tá com a ficha carimbada aí, ó. Já tinha a matrícula na polícia, ela foi encontrada por populares numa estrada, na zona rural de Carpina, em Parnaíba. No corpo dela, a polícia encontrou marcas de tiros e pedradas, ou seja, ou seja, melhor dizendo, primeiro quebraram a cabeça dela e pra confirmar a morte, largaram bala, né, mataram. Ela parece que tinha envolvimento já com facção, usava tornozeleira eletrônica, tinha passagem pela polícia. Não custou, menina nova, rapaz, bonita, danada. E olha ali, tá ali, ó, no braço dela tem ali uma coisa escrita ali, é alguma numeração, é alguma coisa ligada à facção. Ela não fazia questão de esconder a relação dela com o crime. Resultado? Foi por debaixo do chão, né? Me conta aí, Verônica. O corpo de uma mulher, identificado como Maria Amanda Ferreira da Silva, conhecida por bruxinha, foi encontrado em uma estrada vicinal no povoado Carpina, próximo à Lagoa do Pochinho, no município de Parnaíba. A vítima apresentava lesões de pedradas na cabeça e por disparos de arma de fogo. A polícia militar do 27º Batalhão, militar do município, foi acionada até o local. A polícia militar, ela tomou conhecimento dessa ocorrência, né, de um corpo de uma mulher, aqui nessa região do Portinho, próximo ao sítio da Tia Maria. Deslocamos pra cá com as nossas equipes, né, e aqui nós realmente constatamos o corpo da mulher, né, e foi entrada em contato com o IML, né, com a Polícia Civil, com a perícia, pra fazer as perícias necessárias. De acordo com a perícia, né, a mulher já tá com dois disparos, né, um nas costas e um na região da nuca, e mais uma pedrada na cabeça. Pela manhã, até por volta de meio-dia, não existia esse corpo aí, né, então tudo indica que esse fato ocorreu já na parte da tarde, né. Não sabemos identificar realmente se o homicídio ocorreu aqui, né, ou se simplesmente alguém trouxe o corpo pra cá depois de ter praticado o homicídio em outra região. Mas esse homicídio que será investigado aqui no município de Parnaíba, através da Polícia Civil. Parnaíba